A On Time promoverá a sessão com o filme Papai é Pop. O On Time Home Club Gramado vai promover no dia 17 uma sessão do filme Papai é Pop no Palácio dos Festivais. A iniciativa faz parte do projeto Gramado Ame e Cuide, criado pela empresa com o objetivo de apoiar ações ligadas à responsabilidade social, sustentabilidade, cultura e esporte. A comédia, dirigida por Caíto Ortiz, que traz como protagonistas Lázaro Ramos e Paola de Oliveira, é inspirada no livro homônimo best-seller do jornalista gaúcho Marco Piangers.